O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo Sua vida e poder Ministrando Sua graça e amor Os perigos e a honra são curados Os cativos e a honra oprimidos lidos são Pois o Espírito de Deus está aqui Os perigos e a honra são curados Os cativos e a honra oprimidos lidos são Os perigos e a honra são curados Hoje o Espírito de Deus está aqui Hoje o Espírito de Deus está aqui Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade Pai, eu quero Te adorar Em Espírito e em verdade Não apenas o Pai Ou santo lugar Quero Te adorar Quero Te adorar Vem, eu quero ouvir Oh, leva-me à sala do trono Pelo novo e vivo caminho Pedro, Deus é esperto Pai, eu quero ouvir Pai, eu quero ali Oh, leva-me a sala do trono Pra te adorar, Senhor Oh, leva-me a sala de trono Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor